Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a transformação de uma escrivaninha. Gente, ficou linda demais! Aqui em Portugal eles conhecem esse imóvel como secretária ou livreiro ou secretária livreiro, porque ela é realmente um móvel multifunção. Desde que eu vi esse imóvel pela primeira vez eu fiquei completamente apaixonada pelo design. É um móvel totalmente diferente e eu nunca tinha visto. Muito provavelmente existe no Brasil, mas eu particularmente nunca tinha visto. É um móvel muito diferente, ele é uma junção de cômoda, mesa e cristaleira, sabe? É um móvel muito funcional, legal, além de bonito. E vira e mexe eu procurava no mercado de segunda mão um móvel como esse, antes de estar com a casa cheia de mobília como eu estou agora. Aliás, eu preciso fazer um parênteses aqui para quem está desesperado sobre o porquê que eu tenho trabalhado aqui em casa e não estou trabalhando naquele espaço que eu consegui para fazer os meus projetos. E eu vou explicar tudo direitinho sobre aquele espaço num vídeo no canal de vlog. Se você ainda não conhece o canal de vlog, eu te convido a se inscrever por lá, porque lá você conhece um pouco dos bastidores, conhece um pouco da nossa vida e rotina aqui de imigrante em Portugal. Muitas curiosidades, viagens, compras, tudo isso eu mostro nesse canal secundário. Então se você não está inscrito ainda, no final desse vídeo vai aparecer uma playlist dos vídeos de Portugal. Então você clica lá, já vai ser direcionado para o canal novo e você pode assistir todos os vídeos se ainda não assistiu e se inscrever por lá também. Pois dito isso, vamos partir para esse vídeo, porque gente, foram três horas de gravação, recortadas, de uma semana intensa de muito trabalho. Afinal de contas é um grande imóvel e eu tive muitas ideias ali no meio do caminho que fizeram com que esse trabalho se estendesse ainda mais, mas o resultado tá incrível. Eu acabei de achar aqui. Ela tá muito empurrada, mas ela tá muito boa. Eu vi, filha. E eu vou levar as gavetas que eu posso voltar aqui depois para buscar aquela parte que eu acho que ninguém vai levar sem as gavetas, né? Então vamos. O carro tá ali, vamos. Pois bem, feliz da vida, encontrei esse imóvel que estava em ótimo estado. As partes mais estragadas dele eram de fá à frente, onde a parte do revestimento da madeira estava bem quebrada. Um outro problema que eu tinha era onde eu iria colocar esse imóvel. Gente, eu tenho feito diversas mobílias aqui em casa, tudo com o intuito de preencher a minha futura casa. Eu tenho sonhado, juntamente com a minha família, a gente tem sonhado em ter a nossa casa aqui em Portugal. Uma casa mesmo, não um apartamento. Um lugar um pouco mais espaçoso, onde eu tenha lugar para trabalhar e onde a gente tenha espaço para colocar toda essa mobília linda que eu tenho feito por aqui. Sendo assim, eu tô vivendo um momento onde a gente já tem imóvel o suficiente, mas ao mesmo tempo, como nós temos a perspectiva de nos mudarmos para uma casa maior, se Deus quiser e assim permitir, eu tenho feito o seguinte, tenho aberto mão de alguns móveis que eu não gosto tanto ou que não tem tanta qualidade para colocar móveis que estão chegando e eu pretendo ficar com eles para sempre. Ou pelo menos por um longo tempo. Pensando dessa maneira, eu resolvi que o melhor lugar para esse móvel, nesse momento, seria o quarto da Olivia, porque lá é um dos únicos ambientes que a gente tem um móvel muito fraco, é um móvel feito totalmente de MDF, que é onde a gente guarda os brinquedos dela. É um móvel que eu também tinha encontrado e que eu usava para meio que esconder a parte de brincar da Olivia, de quem entra pela porta do quarto para não ver toda aquela bagunça. Funcionou bem até aqui, mas dado esse momento onde chegou esse móvel lindo aqui, eu vou precisar abrir mão dele. Acho que os puxadores a pessoa tentou reaproveitar, ela arrancou, dá para ver que estão todos quebradinhos, tem só os pedaços. Acho que ela tentou arrancar para aproveitar em alguma outra coisa e viu que ia quebrar tudo e acabou quebrando tudo. Deixou só esses meninos de chave, que eu agradeço, porque são bem bonitinhos, né? Então, a parte de cima ela está bem boa, não tem nada, nada para arrumar, a não ser os puxadores, que também veio sem os puxadores. Nas laterais ela está bem boa também. Então, é isso. Vou trabalhar hoje naqueles reparos maiores e nas gavetas. Vou tirar todas as gavetas do móvel e já começar o reparo ali. Eu não tenho certeza ainda se vou fechar com massa, mas eu acho que sim. Vamos ver, vamos ver aqui o que vamos fazer. A primeira coisa que eu fiz foi retirar todas as partes quebradas dessa casquinha da frente das gavetas. Tirei, claro, todos os restos de puxadores que tinha aí, todos os metais. E apliquei massa para madeira para tapar todos os buracos que ficaram na frente. Essa parte aqui, entre meio as gavetas, ela está bem quebrada. Então, vou precisar consertar isso aqui. Tirei, 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 tirei. Então, enquanto a massa para madeira seca, eu já fui aplicando uma demão de tinta em todo o móvel. Lembrando que antes da tinta, eu passei um desengordurante em todo ele para tirar resquício de ceras e óleos que o móvel possa ter. Apliquei uma camada de tinta chalk em todo o móvel para ganhar aderência. Mas a ideia desde o início é finalizar com tinta spray para ter um acabamento melhor, principalmente onde o móvel tem os entalhes em baixo relevo. Com duas demão de tinta chalk já secas, eu precisei passar uma lixinha 320 para que tudo isso ficasse bem lisinho. Fechei o quarto para que esse pó de tinta não se espalhe por toda a casa. Dei uma forrada ali em volta pelo chão. Coloquei a máscara e é hora de pintar. E aí sim, eu venho com a tinta spray. Estou usando uma tinta spray multi-superfície branco mate, porque eu não quero brilho por aqui. E hoje, claro que a Olivia não vai dormir aqui nesse quarto, né? Porque, olha gente, vou parar por aqui, porque essa massa ainda não secou. Já está escuro lá fora, ó. A massa ainda não secou, então tem que esperar ela secar, reduzir totalmente para poder lixar. E amanhã eu prossegui com a pintura. Olha, mas está ficando bonito, gente. Está ficando uma pintura chique no último. Olha só, eu gosto do acabamento da tinta spray, né? Então, assim, para não gastar muita tinta spray, eu dei a de mão. Primeiro de rolinho com a tinta chalk e em seguida vim com a tinta spray, porque ela pega em todos os cantinhos e dá um acabamento mais assim, mais fino, né? Mais profissional. Estou gostando, está ficando bom, está ficando bom. Amanhã tem mais com luz solar, fica melhor, né? Para gravar. A Olivia hoje vai dormir na sala. Gente, dê uma paradinha nesse vídeo, porque eu preciso dar um recado aqui. Eu me dei conta que o meu Facebook está abandonado. Então, eu decidi ressuscitar essa plataforma. E eu tenho o prazer de anunciar que agora eu tenho uma pequena equipe trabalhando comigo no Brasil. Eles estão fazendo o resumo dos vídeos mais assistidos do canal, desde os mais antigos e publicando tanto na plataforma do TikTok quanto do Facebook. Então, eu te convido, se você já utiliza a plataforma, para você seguir o meu perfil lá no Facebook. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário para você me seguir por lá, combinado? Posso contar com você? Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, combinado? Já te agradeço muito por isso. E como a minha ideia é dar um ar provençal, eu já aproveitei para mostrar esse defeito que eu tive aqui na minha pintura. Porque tem defeito que é melhor a gente mostrar do que tentar esconder, não é? Por mais que eu passasse tinta aqui, ia ficar um relevo aqui e ia ficar um pouco estranho. Então, eu resolvi desgastar aqui já, em volta de todo esse trabalho de marchetaria. Todo não, em algumas partes. Porque o desgaste provençal, ele também não é por igual, né? Ele é meio falhado. Então, escolhi algumas partes para desgastar com a lixa. Com a massa para madeira das gavetas já secas e lixadas, é hora de passar duas demãos de tinta chal e finalizar com a tinta spray para ficar com a mesma tonalidade de branco. E a ideia que eu tive para fazer essas gavetas, eu acho que foi a melhor escolha, porque ficou um móvel muito original. Vou usar aqui a palha indiana. Essa que veio diretamente do Brasil para mim, quem me enviou foi a meu puxador. E essa é a palha indiana que a meu puxador trabalha, que eu mais amo. Ela é de fibra natural, coisa linda mesmo, sabe? Lembrando que quando a gente trabalha com a palha indiana, se nós formos trabalhar numa superfície onde ela não fique apoiada, o ideal é a gente mergulhar ela por uns 30 minutinhos em água morna, para que ela fique bem maleável e fácil de trabalhar. Aí sim, a gente vai grampear, vai fazer o processo de fixação da palha. E quando ela seca, ela acaba dando uma encolhidinha, que vai fazer ela ficar ainda mais esticadinha. Mas como aqui eu vou pôr por cima da gaveta, eu não tenho, assim, extrema necessidade de que ela fique muito tensionada. Então eu fiz o trabalho com ela seca mesmo. Fixei a palhinha usando grampeador de tapeceiro. E fiz uma moldura para cada gaveta usando ripinhas de pinos. Olha, gente, como é que tá. Tá bonito, né? Só que não. Falta acabamento. Já estão comprados aqui umas madeirinhas, umas ripinhas, para que eu possa fazer o acabamento em volta. Como eu quero ter aquela ferramenta de cortar em ângulo, sabe? Uma tesoura. Vocês já devem ter visto por aí uma tesoura que corta essas ripas mais fininhas em ângulo. Aquilo é perfeito para a gente fazer esse tipo de trabalho. Mas eu não tenho ainda. Não dá para ter tudo, né, gente? Eu quero ter tudo. Todas as ferramentas que tem, eu quero ter aqui em casa. Mas essa ainda eu não tenho. Então eu me virei com o que eu tinha por aqui. Usei essa ferramenta que, se eu não me engano, chama esquadria mesmo, manual. Não sei. É para cortar em ângulo. Mas eu não cortei aqui. Até porque essa minha serra era muito fraca. Eu ia ficar uma semana serrando para conseguir terminar o trabalho. Então eu só medi o tamanho da ripa. Marquei com a minha serra no ângulo de 45 graus. E fui fazendo a parte de cima e de baixo da gaveta. E com elas prontas. Colocava uma ripinha na lateral. E fazia o risco ali com a caneta. Fui fazendo cada gaveta individualmente. Não deu para cortar assim no atacado. Todas do mesmo tamanho. Porque gaveta, né, gente? Você já sabe, né? Você tira a gaveta de um lugar e vai pôr em outro para ver. Não dá. Elas são únicas. Então eu fui fazendo gaveta a gaveta. E mesmo assim não ficou lá perfeito o meu ângulo, né, gente? Claro que não. Mas vai dar para quebrar um galho. A gente vai conseguir dar uma disfarçada nisso aqui com uma massinha para madeira depois. Para pintar as portas, eu não costumo isolar os vidros. Porque eu considero muito mais fácil limpar a tinta do vidro do que isolar todo ele antes de pintar. Apliquei duas demandas de chalk com o rolinho. Dei uma leve lixadinha com a lixa 320. E depois vim com a tinta spray mate em cima de tudo isso. Para limpar eu uso um raspador. Ou então uma lâmina. Tomando muito cuidado para não os cortar. Mas olha que fácil que sai a tinta. Fica muito fácil mesmo. E como normalmente esses móveis que eu encontro, os vidros já vêm inclusive com sujeira de verniz antigo. Eu já aproveito e pinto logo, porque depois eu sei que eu vou ter que dar aquele talento. Aquela caprichada nos cantinhos para tirar toda essa tinta e esse verniz antigo que já veio no móvel. E o meio ambiente agradece porque eu não gasto fita crepe. Antes de fixar todas as molduras lá nas minhas gavetas, eu pintei todas elas. Eu resolvi tirar um centímetro ao redor de toda a gaveta. Para que a moldura se aproxime mais das gavetas. Quando a gente abrir, não fique ali muito espaço, sabe? E foi uma estratégia muito bem utilizada. Deu certo. Para fixar as molduras, eu usei cola para madeira e um grampeador de pino. O que é um grampeador de pino, Paula? Grampeador de pino é isso que eu estou usando aí. Que inclusive eu vou devolver para a loja. Porque eu comprei especialmente para fazer esse tipo de trabalho. E não funcionou muito bem. Pelo menos não esse modelo. Ao invés de lançar um grampo com duas perninhas, é uma espécie de grampo também. Só que de uma perna só. E ele praticamente some na madeira. É perfeito para esse tipo de trabalho. Só que esse em específico, esse modelo eu não gostei. Tinha um modelo um pouquinho mais caro que eu vou acabar trocando por ele. Tem economia que não vale a pena, né gente? Mas para terminar esse trabalho, deu. E eu vou levar esse aqui para trocar. Com todas as molduras já fixadas, eu usei massa para madeira na cor branca. Para reparar ali os cantinhos. E dar aquela disfarçada nos cortes que não ficaram assim tão perfeitos. Hora de pintar a parte de dentro do móvel. Eu pintei com uma mistura de tinta que eu gosto bastante. Ela é de fácil manutenção. Eu misturo a tinta chalk com tinta esmalte acetinada à base de água. Misturo meio a meio. E essa mistura é excelente. Porque a gente não tem brilho. Mas ao mesmo tempo a gente ganha ali uma lisura, digamos assim. Necessária para que a gente possa limpar a superfície com facilidade, sabe? Pintei dentro de todas as gavetas e as laterais delas também. No fundo do armário, onde eu terei aqui as minhas portas, eu resolvi fazer um estêncil. Deu trabalho, claro que sim. Meu braço ficou ali doendo de ficar com o braço suspenso. Mas ficou lindo. Esse é um estêncil muito coringa. Que dá para a gente fazer uma continuidade, tá vendo? Parece mesmo que é uma estampa de um tecido ou de um papel de parede. Foi lindo. E o móvel já está quase pronto. E eu confesso que quando eu fiz essa estampa no fundo, eu fiquei até em dúvida se eu ia, de fato, recolocar as portas. Ou se eu ia deixar a estante aberta assim. Esses aqui são os suportes para quando a porta se abre e vira mesa de trabalho. E está com essas frentes aqui bem estragadas. Então eu resolvi que não valia a pena consertar isso aqui. Eu acho que o dono, na intenção de já consertar, ele acabou fazendo caca, né? Ele pregou aqui uns pregos e rachou mais ainda a madeira. Então eu retirei essa frentezinha, cortei novos pedaços em pinos mesmo e colei com cola para madeira. Montei as portas de vidro. E claro que eu tinha que fazer um stencil aqui na porta também, né? Eu não tinha um stencil grande o suficiente para isso. Mas eu fiz uma união ali de três stencils diferentes para poder preencher melhor o espaço. Fiz uma prévia primeiro numa folha sulfite para ver como é que ficaria. Vi alguns detalhes ali que eu ia precisar mudar. E não é que ficou muito bonito? Usei a mesma cor de tinta que eu fiz a estampa lá dentro do armário e que eu pintei o interior das gavetas. Claro que para um móvel chegar, o outro tem que sair. Então a cama da Olivia vai mudar de lugar. E aguenta aí até o final do vídeo para você ver a cabeceira de cama que eu ganhei. E que vai fazer eu mudar tudo por aqui essa semana. Esse móvel vai passar a ser o ponto focal do quarto dela. Então no próximo vídeo vai ter mais conteúdo sobre o quarto da Olivia. Porque muita coisa vai mudar por aqui. E olha a situação que temos aqui nesse quarto, gente. Meu Deus do céu. Tenho então agora que colocar os puxadores. O restante já está quase tudo. Eu acabei dando mais uma demão de tinta aqui. E eu tenho que limpar o espelho. Ah, o espelho. Limpar o vidro. Já coloquei até uns objetos lá para ver como é que vai ficar. Mas temos que organizar tudo isso. Agora é hora de pôr os puxadores então para finalizar. Gente, olha o que chegou. Eita maravilha, gente. O projeto não poderia ser completo. Se isso aqui não tivesse chegado, eu não tinha conseguido terminar o móvel essa semana. E é claro que eu escolhi os puxadores lá da meu puxador. Bora ver o que eu escolhi como puxador para colocar nesse móvel. Eu fiz o pedido de uns puxadores na tonalidade mais de ouro velho, assim. Olha se não estão lindos. Eu acho que vai ficar perfeito. Na verdade, eu pedi quantidade suficiente para poder colocar desse aqui em todas as gavetas. Como eu posso colocar desse aqui. Eu vou fazer a avaliação lá para ver o que fica mais bonito. Ou até combinar também. Colocar esse aqui em algumas gavetas e esse aqui. Eu não acho mal. Vamos lá? Vamos testar no móvel para ver como é que fica? E os puxadores da meu puxador são os meus preferidos. Esses aqui vieram diretamente do Brasil para mim. Não tem segredo para instalar. E ele já vem com o parafuso que a gente precisa. Eu escolhi a posição dos meus puxadores de modo que eles ficassem todos alinhados com os puxadores das primeiras gavetas. Que são as gavetas pequenas. Coloquei o mesmo tipo de puxador nas portas. Só mudei o puxador da mesa. Que eu coloquei um puxador concha. Vocês viram que teve promoção de carnaval na loja da meu puxador? Quem não viu, pulou, né? Pulou. Pulou carnaval não. Mas pulou porque perdeu a promoção. Foi uma excelente promoção. Aliás, eu te aconselho a ficar sempre de olho no site da meu puxador. Porque vira e mexe. Eles estão com promoção de frete grátis. Estão com promoção de puxadores. E não é promoção daqueles puxadores que não vendem, não. Eles colocam em promoção aqueles queridinhos mesmo. Aqueles puxadores coringa que a gente ama usar. Vira e mexe. Tem uma promoção por lá. Eu te aconselho a ficar sempre de olho. Pra puxar o suporte da mesa, eu tinha esses puxadores antigos aqui. Que eu retirei de um móvel qualquer. E ele já é aquele puxador que vem com o parafuso. Então vai me ajudar a fixar aquele pinus que eu coloquei ali. Eu pintei os puxadores com o mesmo spray branco fosco. Pra ele ficar bem apagadinho mesmo. Eu quero que ele fique discreto. Porque quem tem que chamar a atenção são os puxadores novos que eu coloquei aqui. E agora é aquela hora que eu aconselho você que gosta de uma pintura totalmente fechada. Com cara de novo. Feche os olhos ou avança o vídeo. Porque você vai sofrer neste momento. Eu quero esse móvel com a aparência desgastada. Com aquele estilo mais provençal. Eu já tinha desgastado ali a porta central. E vou fazer o mesmo em todos os cantinhos do meu móvel. E como eu desgastei todas as partes do móvel. E essas aqui que são feitas de pinus. Não vai ser possível desgastar e aparecer esse tom marronzinho por baixo. Eu peguei uma tinta castanho. E eu vou passando aqui com o dedo nos cantinhos. Pra simular que é um descascadinho. Assim como tem em todo o móvel. Fiz a mesma coisa em todas as molduras das gavetas. São aqueles detalhes que fazem a diferença. Hora de organizar as coisas aqui dentro. Só pra ter uma ideia de como vai ficar. Mas na verdade. Essa semana ainda vai ser uma semana de muito trabalho. Antes de eu te mostrar o móvel. Como ficou. Deixa eu te mostrar o que chegou aqui em casa. Normalmente eu termino mostrando o quarto bonito. O ambiente arrumado. Mas não é o caso gente. Nós vamos terminar aqui. No caos. Olha o que eu ganhei gente. Eu ganhei essa cabeceira de cama. É muito providencial né. Deus é muito providencial. Ganhei. É uma cama na verdade. É uma cama completa. Mas eu vou usar só essa parte da cabeceira. Lá atrás. Na cabeceira da Olivia. Olha como é alta. Gente. É quase da minha altura. É muito bonito. E eu vou trabalhar nela essa semana. E na organização do quarto. Pra trazer pra vocês. Como é que vai ficar isso tudo junto. O quarto não tá pronto. Mas o móvel sim. Eu coloquei algumas coisas nele aqui já. As roupas da Olivia já estão aqui acomodadas. Na verdade eu coloquei. Usei uma gaveta pra roupas íntimas. Usei outra gaveta. Pra meias. E as gavetas de baixo. Eu usei pra ela colocar sapatos. Na verdade as duas de baixo. E a do meio aqui. Tá vazia. Eu acho que pra ela colocar desenhos. As coisas dela que ela foi fazendo. Então bora ver o móvel. Como é que ficou todo prontinho. E dessa vez só o móvel mesmo. Porque o quarto continua um calmo. Eu acho que sou uma gaveta. Bem, eu acho que eu vou fazer. Eu acho que a gente nunca pode... Eu acho que a gente não tem. Eu acho que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto